A unidade móvel da Fundação Nacional de Saúde veio a Januária em apoio ao controle da qualidade da água. Um programa que tem como principal missão a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental. O repórter Pablo Magalhães tem as informações. Uma equipe da Funasa, Fundação Nacional de Saúde, está em Januária desde o último dia 13 de outubro fazendo a coleta de amostra de água para um diagnóstico em várias comunidades rurais. Sobre esse assunto eu converso com Lucimar Cristina Pimenta Maia, técnica do Programa Nacional de Controle da Água. Qual o objetivo deste programa? A Funasa, em atendimento à portaria 2914 de 2011, através do Departamento de Saúde Ambiental, ela trabalha uma equipe de controle da qualidade da água e uma equipe de controle de educação e saúde ambiental. Nós visitamos todas as comunidades que a gente chama de interesse especial do governo. Comunidades quilombolas, ribeirinhos, assentamentos do INCRA, extrativista, para que a gente possa, então, coletar amostras de água para serem analisadas, juntamente com o questionário socioambiental que é feito, para que a gente possa fornecer, então, para o município um diagnóstico da qualidade da água de consumo humano dessas comunidades rurais. E essa água é recolhida de rios, de postos? De que forma essa coleta acontece? As amostras de água, elas são coletadas em todas as fontes de abastecimento das comunidades rurais quilombolas. Rios, poços tubular profundo, poço raso, cisternas do semiárido, né, que o pessoal chama de cisterna de água de chuva. Todas as fontes de abastecimento são coletadas amostras para serem analisadas. Essa análise acontece no momento? Há algum resultado ainda extraoficial a ser divulgado? Essa análise, ela acontece da seguinte forma. A equipe de coleta realiza algumas análises em campo. Aí elas são transportadas para a unidade móvel de controle da qualidade da água, que está aqui hoje fixada aqui no pátio, né, do hospital do município de Januária. Algumas análises são feitas aqui e outras são conservadas para serem feitas outras análises lá na unidade regional de controle da qualidade da água em Belo Horizonte. Quanto ao diagnóstico final, ele será fornecido para o município. É assim que forem realizadas todas as análises e juntada também com o diagnóstico socioambiental. Nesse momento, a FUNASA senta, né, com o gestor, com todas aquelas instituições também que têm as atividades afins, né, saúde ambiental, Estado, todos aqueles que colaboram e que participam para garantir a melhoria de qualidade de vida da população. Para encerrar, quantas comunidades foram beneficiadas com essa coleta, com esse diagnóstico, né, ainda vai vir, claro, o resultado desse diagnóstico, mas dessa coleta dessa água? Nós temos uma programação para atender 23 comunidades rurais, quilombolas, no município de Januária e nesse período de 13 a 22, nós vamos atender, estamos concluindo até amanhã, 13 comunidades. Muito obrigado, Lucimar, pelas informações. É pela primeira vez que um projeto, um programa dessa natureza, chega aqui no município de Januária. Vamos aguardar o resultado final. O trabalho em Januária tem assistência da Vigilância Ambiental do município.